Estás preparada? Estás mesmo? Sim. Prontos. Como é que é? Então vá. Bates com a esquerda ou com a direita? Sempre com a direita? Sempre com a direita. É como se escreve, não é? É como se escreve. Portanto, agora vais pôr a mão... Oi! Espera aí, não vamos escrever batatas. Pões a mão aqui para baixo, a outra mão para apoiares. A esquerda. É, que é que vai dar balanço para o taco bater. O balanço. Epá, tu não estavas a brincar que me disseste que nunca jogaste isto. Não, eu nunca joguei. Vamos lá, vamos embora. Bem, exatamente. E agora concentras, vá, pões o taco aqui no meio do polegar. Exato. E faz assim de suporte, estás a ver? Ah! Exato. Até podes fazer assim umas quantas vezes que é para veres a coisa. Ok. Exatamente, pronto. Agora, olhas ali para aquele molho de bolas, estás a ver? Certo. E tentas, vais tentar. Portanto, bater nesta aqui, que é para estourares ali com aquele molho de bolas e vais tentar pôr alguma bola, acertar alguma... Agora, cuidado com a força que é para não acertares ali no germinho. Jeremias, como é que é? Já está com medo. Ele já está ali e conhece todo, estás a ver? Jeremias é que é bom de bola aqui nisto. Mas... Ok. Vou tentar. Quando conseguires, quando quiseres, prepara-te. Soporte. Olha para ali. Exato. Suporte. Concentração. E um, e dois, quando quiseres. Não, calma então. O que tu fizestes é bem mais difícil. É muito mais difícil. Se acertares no buraco, tu acertares naquelas todas. Ah é? Então não é? Não és tu. Vou dar aqui. Está bem, vá. Mas acredita em mim. É bem mais difícil fazer o que tu fizestes agora. Eu estou mostrando. Vamos lá, isso. E um, e dois, e... Estou ali. Olha, vês? Fizeste propósito, calma. Estás achando que eu não vou perceber. Não. Fizeste sim. Como é que eu aprendo a jogar assim? É muito importante uma coisa. O quê? Divertir-te. Quem ganha, quem perde. Isso não interessa, pá. Vai. Vou tentar outra vez. Ele está todo desgraçadinho. Até mal me aguentava de pé quando ia para casa. Imagina hoje. Já. É por isso que estás a treinar tanto. Que é para eu não te mandar outra vez ao tapete. Olha, olha, olha. Não estás convencida. Está bem? Porque eu também tenho um combate. Também preciso estar no meu melhor, está bem? Já. Por isso, mamãe, é bom que treines para não acontecer como hoje. O quê? Tu apanhaste-me desprevenido. Até quando é que tu vais estar com essa conversa, hein? Calma. Estou só a tentar desanuviar o clima entre nós. Está a resultar, não? Olha, não depende de mim, eu já te disse. As coisas para mim ficam iguais ao que sempre estiveram. Fixo, para mim também. Vai-te treinar mais hoje? Tu vai? Se tiver tempo, sim. Amei. Outra vez. Estás quase uma profissional. Ok, sou eu outra vez, não é? Estai? Outra vez. Ouvi os teus risos, mas nem quis acreditar. O que é que pensas que estás a fazer, Aurora? Olha, estás-se a divertir, então? Qual é que é o problema? Estás-se a... Não estou a falar contigo. Então este gajo era o teu stalker? Destruiu-te a vida? Como é que tu consegues estar aqui aos risinhos e aos abraços com este palhaço? A vida minha não teve justificação nenhuma. Não, não, mas diz-me. O que é que tu tens na cabeça, Aurora? Tu és assim tão burra e manipulável que não consegues ver o que é que está a acontecer. Olha, companheiro, vás-a lá daqui que a gente está aqui tranquilamente a jogar snooker na pasta. E tu ainda não aprendeste a tua lição. É que aqui não há ninguém para te defender. Fred, por favor, eu posso te pedir que saias? Eu vou te dar uma barra. Você está brigando. Eu vou te dar uma barra! Fiquei! 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 Fiquei!